é claro que tem uma hora ela é pípedo é o que? é de uma hora ela é pípedo mas tem que ser bom até nisso, fia óbisona é fina, óh bisona já sabe aonde é de boçôna é pu? óh Carolinha Mas o dolo de plana é logo logo pelo momento, não mas o dolo de plana é fininha, é agulha lá é entrada, gente, do melhor é o seus vióne seus... Eita, tô... uai, meu tamão... Deu a entorpar aqui agora, fia O que foi, mulher? Pra que cabrunca essa mulher me toda de vinte de salto e de bota? Não, rapaz. Tudo bom, amor? Obrigada. Tô bonita. Ai, velocidade. Fui corteçada, velocidade. Mulher, postura, pô. Que vai chegar lá sim? Fiquei dando menos demais. Eu te falei, cabrunco. Eu vou botar a outra. Que outra, pô? A outra que tá lá em tua casa. Puxa, não vai dar. Que vexame. Pô, pô. Puxa, pra que eu fui inventar. Eu te falei, meu filho, isso não vai inventar com o salto de bico. Fiquei com o filho que eu sei, porque eu não conheço o salto. A mulher não tá aguentando nem sair do lugar, viu? Vai deitar? Deixe não, chegue pra cama. Oi? Chegue pra cama, não deixe não. Não aguenta nem chegar? Ah, deixa eu ver. Vamos. Me dê a mão, vá. Se os caras olham ali, dá risada, viu? Oi, já viram. Peraí, peraí. O que foi? Põe no pranto e o filho tá entortando, mulher. Bom, bom. Ih, tem já que o fogão tá tudo. Ih, tá cabrunco. Vai acabar com a boca. Eita, mulher, que é um alicate? Ih, peraí, mulher, peraí. Pare de andar. Tu vai voltar? Vou botar a volta. Vamos seguir, mulher. Tem que chegar cegando, plena. Se você chegar cegando, depois você vem tocar. Então, gente, ele tá botando a porta. Olha. E doutor o que, Bi? Tá vindo. Tá torto o salto. Vamos, que você não tá esperando na vez, gente. Não, vou botar a café, não tô. Mulher, primeiro você dá um close, depois você volta. Eu te falei, mas tu não quis feitar. Não chalou aí, né? Tocou como? A mulher me tornou o pinho da volta. É normal, é chique. Ah, foi o pinho que soltou. O pinho aqui, ó. Que arrancou. É normal, descolou. Vamos? É porque eu... Bora, plena. Tô aqui, deixa eu terminar no inferno. Por causa de quem? Bora, plena. Mulher tem que cegar, vai dar um close e cegar cegando. Entendeu? Fina, posturada e calma. E eu caio lá. Posturada e calma, plena. Eu tô calma. Eita, tá babado. Bora trocar até chegar lá. Vai lá tocar, vamos lá. Quer ir trocar pra chegar? Vai com o Bi. Quando chegar lá, até melhor eu vou cantar. Eu troco aqui com ela até pra chegar. É, vão e eu vou. E vocês chegam lá. Vamos. Vamos. Fabiana, põe a plena, mulher. Que essa... Ela tá sabendo... Ela quer arrumar, meu filho. Ela quer esse... Ela quer que o garoto vem cair. Falou, foi. E ficou com essa lente de um metro e dez. Vai, ainda logo. Daqui a pouco eu tiro... Tá na festa, tira, menina. Primeiro tem que dar um close de parte. Chegar chegando. Eu também tô aqui nem tu, pela misericórdia, mulher. Mas eu desfaço, vai. Cabelo tá lindo. Sem frizz. Minha filha, ela tá pagada, gente. Ô, gente. Ajuda, ela que eu não possa me apoiar. Ela que eu tô pesada. Eu tô de salto, né? Tem que ter postura. Tem que ter postura, Plina. Plina, como foi o que tu falou, pisa com o pé da frente. Um salto da madeira assim, ó. Tem, tem, tem. O que foi que você falou que vindo do Daniel? Que pisa com o quê? Com os dedos da frente e calcanhar. Não, calcanhar. Vá pelo passeio que é melhor, amiga. É normal, mulher, amor. Vá. Eita, mulher, agora. Oi, tudo bom. Vai, mulher, anda. Dá uma barra essa bota, viu? Eu não acento. Ih, tá, Plina. Eu te falei. Minha dá certo. Gente, quando falarem que foi arte minha, eu falei. Não vai com essa bota. Isso, eu não tô com essa bota, cabelo. Mas ela disse minha porque eu vou chegar no close. Oi. O povo vai dar não, eu vou trocar. Eu vou nem chegar. Primeiro chega no camarote. Dê boa noite um pouco. Já tá aqui, vai posturado e calma. Vai pelo passeio, me vi. Que é melhor, vá. Apoia ela, tuza. E aí, calma. Vai, mulher. Eita, ela tomou. Eita, ela aqui atola. Vai, amiga, pra frente. Vai, Plina. Tu inventou porque tu quis. Falou sério agora, porque ela chega na festa. Ih, a armada foi dela. Não foi eu não, meu amor. Armada sua. E aí ele falou assim, não, tá com o brinco. Ela me mostrou a porta, meu irmão. Mas eu falei, tu não vai aguentar, Plina. Porque eu resolvi com o filo de salto. Mas ela miga, eu vou. Vai quebrar o... Anda, mulher, vai. Oi. Vai quebrar o salto na primeira vez. Eu sou muito, ela tem uma coisa, vou voltar. É. É, mas ela não chegou brincando. Mas chega com postura, né. Vai chegar na fila assim, igual. Mocodrunga, assim, tudo doidona. Oi, assim. Oi. Para, Plina. Eita, assim, tá o... Como é? A mulher olhou para vir assim, ó. Que horas? Agora. Mulher postura, Plina. Que cabruga está vendo que o diabo dessa bota. Oi, ó, ó. Meu Deus do céu. Olha a arco de cão, gente. Vão trocar de bota. Elas vão trocar de bota. Tu vai aguentar, Bisona? Até botar ali, né. Mas não botar pelo carro, tá bom. Então me deu pé a bota dela, porque o teu pé é mais largo. Ah? Nada. Olha ela, toda camponesa. Carigadíssima. Eu amo. Eu tô, meu irmão. Amei. A catingueira em Serrinha. Diretamente de posto, mesmo. Ah, 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 ah. Bota. Jovei. Ficou bonita, Bisona. Olha a fortuna de Pim, Plina. Meu mulher fina, mas assim, né, Piá? Assim como? Meu mulher fina. Isso aí, ela tá, olha, ela tá enchendo por dentro. Pô, aí, ela tá colocando tudo. Olha a ridícula. Ei, bota da vida. Ei, tu irmãs de... Eu te peguei, Plinula. É o quê? Eu te peguei, Plinula. Tá lindo, mano. Vai beber, vai ficar beba, mulher. É, sabezona. É, que loucura, louca, ó. É, que ela tá se bando, acalmada. Você tá bom, calma. Que bobagem, que o cabelo tá tudo arrumadinho. Bora, agora sim. Confortado, né? Ele é sabido. E ornou mais, viu, Fia? Vai embora. Tá vendo? E a torna mais em mim, Fia? Pita ficou belérgima, Fia. Ó. É, que ela tá se bando. oi 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 oi